Hey, Makers! Eu sou o Maurício Lucon. Eu sou a Tia Lu. E você está no canal 3D Makers Brasil! Tia, hoje nós vamos correr, eu acho, da Dora Aventureira terrorífica. Pega, pega. É pega, pega, eu acho. Eu acho. Eu não joguei ainda. Já estou no jogo com as pandinhas ali. Você também já está, né, tia? Ai, pulando. Já está e vamos descobrir o que é essa... Como é que chama esse jogo, tia? É o jogo da Dora Aventureira que é... Ela é muito brava, muito nervosa. Eu acho que ela vai pegar a gente e tenta tirar do jogo. Ai, tia. Ó, ó. Já estou tremendo. Já estou tremendo. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. E ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. É isso aí. Deixe seu Lumenker Like para a gente saber que vocês gostaram e voltar com mais Dora Aventureira terrorífica. Não, não, gente. Simbora para o jogo, tia. Bora lá. Tia! A gente já está aqui, ó, com a Isa. Ah, com a Ania. Ah, com a Shuga Stark e a Serena. Beijo gigante. E vamos começar esse jogo da Nora, né, tia? É Nora, não é Dora. É Nora. É Nora. Vamos ver, tia. O que tem que se fazer aqui nesse jogo? Eu acho, tia, que tem que sair correndo. Sair correndo? Da onde, tia? Eu não sei. Da onde? Deixa eu ver. Ganhe pontos roubando os mapas e encontrando os tesouros. Porque estava à noite, agora é dia, né? Tia, a Carol está aqui com a gente também, ó. Beijo, Carolzinha. Ah, também sou seu fã. Beijo, Isa. Beijo. Tia, vamos comigo então. Vamos aqui, ó. Lá onde está a Nora, lá, ó. Está vendo, ó? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui, tia. Ó, a Nora e tem o Deni aqui, tia. O que será que o Deni faz, tia? O Deni? O Deni pega as pessoas, tia. Cuidado, tia. Cuidado. Eu não quero nada. Cuidado. Vamos procurar um mapa, tia, para a gente poder... Cadê você, tia? Cadê você? Ah, tia, você já está aqui perto. Vem, 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 vem. Vamos ver se aqui atrás tem alguém. Será que tem dica? Ih, olá, tia. O quê? Então tem o Rodrigo ali, ó. Ih, o que tem alguém com um papelzinho na mão? Um papel na mão. Parece o mapa? Parece o mapa. Vamos ver se a gente consegue. Não. Ai, tia. Perdi o povo. Perdi o povo. Não é um travesseiro, tia. Ah, um travesseiro? É um travesseiro. Não é um mapa? Não é um travesseiro. Ai, amigo. Deixa eu ver. Ah. Deixa eu ver se... Tia, eu peguei o mapa. Eu peguei o mapa. Eu peguei, tia. Eu peguei. Eu peguei. Tia, eu peguei o mapa. Ele também pegou de mim. Ah, do quê? Peguei, peguei. Tem que pegar dele o mapa, tia. E sai correndo. Ai, vem. Olha lá, ó. Ah, eu vou atrás, tia. Eu vou atrás pra tentar pegar e ajudar você. Vem, tia. Vem que eu estou aqui, ó. Vem que eu estou aqui. Tem que pegar o mapa. Vamos lá. Vamos ajudar as pandinhas. Vem, pandinhas. Olha lá, a pandinha está com o mapa, Léo. Aqui, ó. A pandinha está com... Não, não pegou, não. Não pegou? Não pegou. Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Cadê ele? Cadê, tia? Cadê? Vamos, pandinha, correr. Vamos correr, cadê? Eu estou vendo. Olha lá, olha lá. A pandinha está aqui, ó. Aqui, tia. A pandinha. Cadê? Aqui, tia, aqui, ó. Aqui, ó, tia. Aqui, ó. Isso, isso. Isso. Vai entrar na casa. Ela vai entrar na casa. Tia, vamos ver o que ela pegou. O que você pegou? O que você pegou, Carol? A pandinha. O que você pegou? Pegou o mapa, pegou o mapa. Mas agora precisa descobrir, tia. Como é que faz para pegar os tesouros? Tesouros. Vamos ver se a gente consegue pegar outro mapa, tia. O que você tem na mão? O secador, tia, ou a lanterna? Eu estou com o secador. Ah, e a lanterna. É porque quando fica à noite, né? Ah, para ficar de noite, né? Vamos ver. Ela pegou um mapa aqui. Pegou. Vamos, eu quero pegar um mapa também, tia. Vamos pegar, vamos ver se a gente consegue pegar um mapa. Vamos ver. Opa, para cá. Cadê você? Eu estou atrás de você, tia. Ó, o Deni está ali, tia. Tá? O Deni está ali. Vamos ver se eu consigo pegar o mapa que está na mão dele, tia. Tia, fique esperta. Porque se eu pegar o mapa e você pegar logo depois... Ó. Pegaram, pegaram. Pegaram. Corre, corre, corre. Corre. Você pegou? Vem, tia. Vem, tia. Ai, tia, você está do outro lado. Ele está indo atrás de você. Ai, ele pegou você, tia. Ele pegou você. A Mari está indo, tia. A Mari está indo. A Mari está indo. Mari, a Mari, tia. A Mari vai conseguir. A Mari vai conseguir ficar com o mapa. Não tem isso aí, Mari. Eu estou perto da gente. Vai, 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 que ele está vindo atrás. Eu não vou deixar ele te pegar, Mari. Isso, isso, isso. A Mari, será que a Mari entrou em casa? Entrou, entrou. Tia, ponto. Sei. Você está com quanto? 13, tia. 13. 13 pontos. Vamos lá tentar pegar outro mapa, tia. Outro mapa. O que será que tem que fazer? Carol, Carol está saindo correndo. Ela está indo atrás, tia. Eu acho que tem, será que tem certa pontuação para decidir? Eu acho que sim, tia. Olha lá, o Rodrigo, ele está com o mapa também. A lanterna, tio. O Rodrigo está com o mapa. Tem a lanterna. Ai, pegou? Ele pegou o mapa? Eu peguei, tia. Eu peguei. Pegou, tio? Eu peguei. Olha, cuidado, cuidado que ele está atrás. Ele está atrás, tia, mas eu vou sair correndo com tudo. Sai, tio, sai. Ai, eu estou indo para casa, eu estou indo para casa. Ah, eu peguei. Pegou o mapa também? Pegou o mapa? Tia, tia, sente-se em uma cadeira para examinar o mapa. Ai, ai, pode, pode, está chegando, está chegando. Um baú apareceu. Vai e encontre. Pronto. Tia, você também conseguiu. Senta na cadeira. Senta na cadeira. Isso. Agora apareceu no mapa, apareceu ali, olha. Eu tenho que ir até lá para pegar. Sente na cadeira para examinar o mapa. Mapa, isso. Isso. Examinou o mapa, né? O baú apareceu. Cadê o baú? Examinou o mapa. Isso. Agora apareceu para eu pegar. Para você ir no mapa, apareceu onde está o baú. O baú. O baú. Não apareceu na mina. Para mim também não, tia. Onde eu tenho que ir, será? A lanterna, tio. Eu já estou usando a lanterna. Eu acho, tio, que a gente tem que encontrar o baú, é isso? É, tem que encontrar o baú. Ai, o baú. Mas eu peguei cinco. Tia, eu peguei nem um mapa até agora está dizendo ali, mas eu acho que eu vou. O baú. Onde está o mapa, tia? Estou atrás de você, tio. Deixa eu ver aqui se aparece. Deixa eu clicar aqui nesse mapa. Não clicar, não faz nada, tia. Não faz nada. Então eu vou tentar pegar outro mapa. Vamos ver se é isso, tia. É? É, vamos ver se é isso. Vamos lá, então. Ó, ele, 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 aqui ó, ele não tem mapa. Não, mas esse ele... Não. Cadê você, tia? Atrás de você. Você está bem atrás, né? Vamos tentar pegar outros mapas, tia? Vamos tentar pegar outros mapas porque... Acho que eu estou vendo um mapa ali caído, tia. Você também sentiu isso? Ó. Não, não é, tia. Não é um mapa caído, não, hein? Ai, é aqueles... Não é um mapa caído, não. Aqueles prutos para a gente se perder, né? É, tia. Cadê você? Ai, tia. Que susto que você me deu. Você estava vindo. Ah, quando eu atropelei o tio. Tia, eu acho que está tudo daquele lado lá, ó. Então vamos. Vamos para lá, vamos para lá. Acho que tudo, né? Eu tenho que pegar cinco. Vamos para lá. Tem que pegar cinco, será? Ó, tem uma bandinha vindo lá de baixo. Ah, tem, eu vi. Eu vi. Então. Aqui ficou um, tia. Nossa, está tudo muito escuro, tia. Limpador. Limpador. Limpador, tia. Limpador? É, eu estou indo lá para pegar o limpador. O mapa do limpador. Você está bem atrás de mim, que eu estou vendo aqui. Aqui, ó, tia. Alumia eu, alumia eu, tia. Aí, ó. Tem o limpador aqui, ó. Eu vou ter que pegar o mapa dele e sair correndo, tia. Um, dois, três e... Já. Já. Peguei. Peguei. Tem que ir para casa. Vai para casa. Tem que ir para casa, tia. Ai, eu achei um baú ali. Zona segura, zona segura. Ai, eu estou indo para trás dele. Vai no baú, vai no baú, tia. Vai no baú. Vai no baú, então. Achou? Pegou o baú? Ai, tia, com moedinhas e tudo. Acho que eu vou conseguir, tia. Você chega lá no seito. Você fica rico, tia. Você fica rico quando encontra? Eu não sei, tô rica. Ai, cadê? Não sei. Quando eu vou? Lá para casa. Eu peguei, mas ué. Cadê meu mapa? Ai, ai, ai. Ah, tia. Eu tenho que encontrar o baú, que nem você. Eu tô rica, gente. Eu tô rica. Você tá rica, 275. Eu não sei daqui, moço. Nossa, tia. Eu não peguei. Cadê a mapa? Você pegou outro mapa? Peguei, tia. Vai lá, vai lá, tia. Vai lá. Eu vou tentar atrapalhar ele. Atrapalha, tia. Não deu pra atrapalhar ele, não, hein, tia? Ai, gente, eu tô animada. Você tá animada que você pegou um tesouro. Ele te pegou, tia. Na porta de casa. Ele te pegou. Será que o tesouro tá aqui? Não tá. Tio. Tia. O baú fica escondidinho. Fica escondido onde, tia? Eu não sei. Eu tava andando assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Cadê o mapa? Ai, que cabelo. Nossa, tia. Mas eu não encontro nenhum baú. Ai, tá de dia. Vou guardar a lanteira. Peguei uma madeira. Que eu não sei pra que serve uma madeira. Vamos ver. Uma madeira? Dá pra com o bichinho? Nora. Tia, eu não sei onde tá. Não sei. Deixa eu ver se eu pego esse. Ai, ai. Isso. Vai, 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 vai. Achei, tia. Achou? Achei o tesouro. Isso, tio. Pega, pega, pega. Achei o tesouro aqui. Eu vou ficar com bastante moedas. Pronto. Agora eu tenho que ir pra outro mapa, tia. Tenho que ir pra outro mapa. Outro mapa. Deixa eu ver. Até você, tia. Tá perdido, né? Vou perto do Rodrigo lá, ó. Ah, tá perdido o Rodrigo? É, eu vou perto do Rodrigo. Eu tô aqui também. Eu vou indo lá. Eu tô indo lá, tia. Tô na Nora, não tá vendo? Zona segura. Tô na Nora. Raízes. Você tá vendo lá, tia? Ah, eu tô vendo a Nora também, tia. E agora? Cadê você? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu vejo você, tia. Tá perto da casa, né? Eu tô perto da casa. Você tá na frente e eu tô do lado. Tô indo lá. Tô indo aí, tia. Tô indo aí. Já vi seu cabeção. Aqui. Vamos lá pegar da Nora, tia. Ai, meu amor. Aqui, ó. Me segue, me segue. Vai que eu vou atrapalhar ele, tia. Pega, vai pra casa. Vai pra casa, tia. Vai pra casa. Vai pra casa. Vai pra casa, tia. Vai pra casa. Ai, que emoção, gente. Isso, vai pra casa. Pula aí. Zona segura. Senta pra ver onde que tá o baú, tia. Isso aí, é topo. Senta pra ver onde que tá o baú. Um baú apareceu. Vai encontrar ele. Olha que demorou. Enquanto isso, tia. Eu vou pegar outro mapa. Vou tentar pegar o mapa do Rodrigo, tia. Tia, eu vou encontrar o baú. A pandinha já foi lá pegar. Já? Já. A pandinha já foi lá. O mapa, tia. A Nora pegaram o mapa da Nora. Pegaram o mapa. Ela ficou maluca. Vai, vai, eu vou mostrar aí você. Isso, isso, isso. Ela ficou maluca, tia. Ih, já pegaram. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui. Porque aquele mapa já era, tia. A Nora tá do outro lado. Nossa, tia, eu não peguei mapa. Eu peguei só um mapa. Tio, esse demorou aqui. É muito grande a tela. É o quarto desse do texto. É muito, muito grande. A pandinha correndo com o mapa na mão. É muito bom, gente. Aonde tem mapa? O mapa, aonde tem mapa? Aqui, tio, ó. Dene, vai atrás do Dene. Nossa, tia, mas eu não consegui pegar mapa nenhum. O Dene, tio. Eu peguei um mapa. Toda vez que eu vou lá pra pegar alguma coisa... Ai, vai ser difícil pegar dele e sair, né? Toda vez que eu vou pegar, pegá-lo na minha frente. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Eu tô muito longe da casa, tio. Mas tem que pegar, tia. Eu vi você passando. Eu vi, tia. Eu vi, eu tô indo aí, tia. Eu tô indo aí. Pegou de você, tia. Pegou de você. Ai, pandinha, esse mundo... A pandinha não pegou o mapa. É muito terrível. Eu peguei o mapa, tia. Eu peguei o mapa. Eu peguei, eu peguei. Pela primeira vez. Pode, tio. Corre, corre. Pela primeira vez, tia. Pela primeira vez. Tô indo. Tô indo pra casa. Tô indo pra casa. Tô indo, tio. Ele vai e não vai conseguir me pegar. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Consegui, tia. Ah, ele me pegou na casa, tia. Ah, tô desesperado. Me pegou na casa. Eu vou atrás dele, então. Aqui, ó. Nossa, tia. Ai, cadê ele? Eu fui muito noob. Por quê? Porque ele me pegou. Eu quase na casa, tia. Mas tá acontecendo isso comigo também. Quase na casa. Encontrei você, tia. Oi. Oi. A Merlin tá vendendo o quê? Com oitinho? Tá vendendo com oitinho. Ai, eu tenho anjo. Vamos ver se eu consigo pegar o da Nora dessa vez. Eu sei que tem tesouro pra eu pegar. Tem tesouro? Porque você já fez um mapa, né, tia? É. E eu não fiz um mapa ainda. Aqui tem um mapa, ó. Eu não sei se ela vai conseguir, se eu vou conseguir salvar ou salvar. Aqui tem o Deni e o Rodrigo. Aí, aí. Pegaram, pegaram. Pegaram? Pegaram o mapa da Nora. Se você estiver perto do Deni ou do Rodrigo, dá pra pegar. Eu tô muito longe, tia. Eu vou pegar do Rodrigo. Do Rodrigo? Ai, o Rodrigo peguei. Será? Ai, 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 ai. Pegou? Corre, tia. Não, você foi pra água, tia. Não, você foi pra água, tem coelho. Nossa. Ai, tem um ali, tia. Meu Deus, que medo. Cadê? 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 Ai, ai. Pegaram você, tia? Cadê? Cadê? Então, vou tentar, vou tentar, vou tentar pegar. Vou tentar pegar. O Rodrigo tá aqui pertinho, ó. Vou tentar pegar o do Rodrigo, tia. É, vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Vou tentar, vou tentar. Senta, eu e você. Você e eu. Você e eu, eu e você. Eu e você. Você pegou, tia. Pegou. Vai, tia. Vai, tia. Vai, vai. Vai, tia. Corre, corre que ele tá vindo. Corre que ele tá vindo, tia. Ai, vai, vai. Vai, 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 tia. Vai, tia. Vai, tia. Vai, tia. Ai. Eu peguei, tia. Eu peguei, eu peguei. Pegou. Eu peguei, eu tava ali. Eu tava ali. Aê. Vamos ver, vamos examinar. Vamos lá. Vamos examinar. Vamos examinar. Tia. Tio, salve. Meu Deus, salve. Salve. Sugar, um beijo. Vamos lá. Apareceu no mapa, tia. Apareceu? Apareceu no mapa. Deixa eu ver. Evento. Será que eu encontro o baú aonde, tia? Ai, escureceu de novo. Escureceu de novo. Vem me alomear, tia. A gente tá o dia inteiro aqui. Vem me alomear. A gente tá 24 horas, tia. Nossa, gente. Vamos ver quem mais. Quem mais, tia? Quem mais? Ai, gente. Nossa, tia. Se eu encontrasse o baú do tesouro, eu ia ficar muito feliz, tia. Eu ia ficar muito feliz. Deixa eu ver se tem por aqui um baú. Não tem, tia. Acho que achei o baú, tia. Achou, achou, achou. Acho que achei lá do outro lado, ó. Tô indo lá. Vem comigo, tia. Vem comigo. Vou atrás de você, tia. Vem comigo. Vou passar pela água. E a gente vai por trás do Rodrigo, tia. Não era, hein, tia. Não era. Cadê você? Tá aqui. Vem, vem, vem. Vamos ver se eu encontro o baú aqui. E a gente vai no mapa do Rodrigo ali, ó. Meio escondidinho. Meio escondido, tia. Por trás do que? Achei. Achou? Achou o baú? Ai, achei. Aê, tia. Você pegou muitas, né? 570 pontos, tia. Eu tô rica, gente. Eu tô rica. Nossa. Você vai na loja comprar alguma coisa? Eu fui para o McDonald's. O McDonald's? Ah, o Rodrigo. O Rodrigo, tia. Vamos lá. Vamos tentar pegar o mapa dele. Vamos tentar pegar o mapa do Rodrigo. Tem o dele também, ó. Vamos, 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 vamos. Ah, existe o comer? Eu já achei o meu... Pega, tia. Peguei, tia. Pega, pega, pega. Vem atrás de mim, porque daí vai salvar. Eu já vi onde que tá meu mapa. Já? Já. Já, já vi, tia. Ai, não. Ele tá vindo atrás de mim. Vai, vai, tia. Vai, tia. Vai, tia. Vem. Vem atrás, porque você vai pegar o mapa. Agora você pega. Agora eu pego. Agora você pega, tia. Vai, vai, vai. Vai, pega. Pegou? A pandinha pegou, tia. A pandinha pegou. A pandinha pegou. Corre. Vai, vai. Ai, ele pegou. Vai, vai, tia. Pegou. Vai pra casa. Vai pra casa. Que eu vou lá pegar o baú, tia. Ai, gente, eu peguei. Eu vou lá pegar o baú. Isso. Você já vai pro seu terceiro, hein, tia. Ai, meu Deus. E eu já sei onde tá meu baú, tia. Enquanto você vai atrás do seu, eu vou atrás do meu baú, que eu já vi onde ele tá. Pra eu pegar bastante moeda e ficar muito rico. E toda vez ficar rico, mais rico, e mais rico, e mais rico, e mais rico, e mais rico. Já vi onde tá. Eu tô, tia, porque eu fico, porque eu gosto de, eu gosto de moedas, tia, moedas. Ó lá, ó, já vi meu tesouro. Já vi, tia? Já vi. Já vi, eu vou ficar com 566, tia. E eu já vou aproveitar, tia, pra pegar um mapa aqui com alguém, tia. Vou tentar pegar o mapa e você me ajuda. Onde você tá? Eu? Eu tô, tô indo, vou pra casa já, já, tia. Ah, tá, você tá? Tô eu e a Bela aqui, ó. Tá no caminho. Eu e a Bela, a gente vai fazer, é, eu tô indo pra cá. Tô indo pra casa, calma. Eu tô perto da pandinha da Leca. Eu tô vendo o teu cabeção, tia. Eu tô vendo o teu cabeção, você passou ali, ó. Você passou ali. Aí, aí, eu já vi você, tia. Eu já vi você. Eu já vi você. Vai, vai. Ah, eu achei o mapa. Achou o mapa? Vai, tia, vamos ver se a gente consegue. Limpador. Vamos, tia, vai lá. Pega, já sai correndo, tia, que eu vou atrás de você. Vai, vai. Ele tá correndo. Volta, tia, volta. Volta, porque se ele pegar o mapa, é isso. Aí, a gente já pega pra conseguir chegar no mapa. Ele tá correndo, tia. Ele tá correndo. Ele vai te pegar. Pegou. Pegou. Eu já peguei o mapa, tia. Eu já peguei o mapa. Agora tem uma pandinha pegar pra ajudar, tia. Ele me destruiu. Vamos ver se dá tempo. Vamos ver se dá tempo. Vai, 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 vai. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Zona segura, tia. Zona segura. Zona segura. Pronto, tia. Agora, vamos ver o que acontece que eu vou ter que... O baú apareceu. Vamos encontrar. Tia, eu vou gastar meu dinheirinho aqui no shopping. Deixa eu ver. O que que é esse aqui? 150. Eu sou contra armas, tia. Eu sou contra armas. Um chapéu, pimenta. Pimenta pra tacar no olho dele? Pra tacar no olho. Eu vou comprar esse aqui, ó, tia. Pra que que serve? Não sei. É pra ver no escuro. Ah, visão noturna. Visão noturnica. Visão noturnica. E vou comprar uma... E vou comprar uma... Uma pimenta, porque eu quero correr muito rápido. Tia, eu não gosto de gastar de... E vou comprar uma... Uma armadilha de uso. Tia, será que vai procurar uma pimenta? É caro, né, tia? Eu já comprei, tia. E o que que é isso aqui? Já comprei. Poção do pulo. Poção do pulo. Isso. Secador de cabelo. Olha! Tia, eu fico... Eu vejo tudo, tia. Eu vejo tudo, hein? A Gabizinha chegou, tia. A Gabizinha chegou. A Gabizinha chegou? A Gabizinha chegou. Aí, Sam. Ó, tia, esse aqui... Eu não sei o que que faz. Mas eu acho que dá pra te ajudar, tia. Cadê você? Só que eu tô lá... Tô experimentando minhas coisas. A poção. Vem. A poção é pra... Vamos que eu tenho que encontrar um tesouro, tia. Eu tenho que encontrar um tesouro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, eu comprei ninguém. Mapa, evento... Vem, tia. O que que você tá fazendo aí dentro de parada? Ah, eu não sei. Tá conversando. Tava conversando, né? Com as pandinhas. Sim. Tava mostrando pra elas. Eu comprei, eu comprei. Vamos lá. A poção faz alguma coisa? Não sei, tia. Eu tô com a visão noturnica. Ah, mas tá de dia, tio. Tá de dia? Aí, eu tirei. Agora eu troquei. Vou pegar um trap. Vamos ver se a gente consegue. Você pega o mapa, sai correndo e eu coloco a armadilha, tia. Tá bom? Ó, vamos aqui, ó. Vamos no... Ah, é porque eu tô um amigo aqui, ó. Um evento, né? Ah, tem mapa. Ah, tia. Mas aí acho que é evento, hein? Se eu for aí, você vai subir lá e você vai ter que fazer outras coisas. Vamos pegar o mapa do Rodrigo aqui, ó. Vamos. Já pegaram, tia. Já? Acho que já pegaram, hein? Tem que ficar esperto, então, hein? Olha lá, ó. Vamos ver quem que tá com o mapa. Esse negócio aqui ficou com as minhas pernas da gente. É, vamos ver. Ué, roubaram o mapa. Roubaram ele. Roubaram o mapa, mas não sei onde tá. Ele tá escondido? Ué, tia, cadê? Ué, o Rodrigo tá pra cá, ó. Cadê você? Atrás do Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Ah, pegaram o mapa e ele saiu correndo, tia. Saiu correndo. Vamos, então, aqui, tia, ó. Vamos no limpador ali, ó. Limpador. Limpador. Vamos ver se a gente consegue pegar o mapa do limpador. E aí você pega o mapa e sai correndo que eu vou colocar... Aqui, ó, tia. Pega aqui, ó, o mapa do limpador. Não entendi. Pegou o mapa. Vai pra casa, vai pra casa, tia. Tá. Vai pra casa que eu vou colocar pra ele. Vou colocar pra ele. Ai, tia, ele pegou você. Não, não. Ele pegou você. Ele pegou você, tia. Já pegaram o mapa, já pegaram o mapa. Pegaram, pegaram, pegaram. Pegaram o mapa. Vem, Gabizinha, vem, Gabi. Nossa, ele corre muito, tia. Vem, Gabi. Ele corre muito. Vai, vai, vai. Aqui, 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 aqui. Vai, vai, tia, vai, tia. Pega o mapa. Não, não. Não, pegaram, pegaram. Vou colocar armadilha aqui pra ele. Olha lá, pegou. Pegou. Armadilha pegou ele, tia. Aê, a infandinha conseguiu chegar. Aê. Aê, tia. Muito bom, muito bom. Aê. Vai, vai, vai. Tia, eu adorei esse jogo, hein. É emocionante. Tipo, dá pra correr aqui horas, tia. Dá pra correr horas. Meu Deus. Vamos ficar aqui na frente da casa, tia, pra tirar uma foto pra capa do vídeo, tia. Quantos pontos você fez, tia? Eu fiz 298, tia. Eu fiz 554. Vamos ficar aqui, ó. Isso. Aê. Aê, tia. Vem aqui, fica na porta da casa aqui, ó. Um monte de pontos. Pra as pandinhas. Pra gente poder tirar uma print, tia, olha lá. Todas as pandinhas, ó. Aê. Um beijo da vizinha. Beijo. Maria. Maria Fernanda. Beijo. Rebeca. Beijo. Bela. Bela. Sugar Star. Beijo. Ania. Beijo. Tia, quanta pandinha linda com a gente. Você viu isso? Um monte cada vez tá aparecendo mais pandinhas, tia. Eu amo. Eu amo. E tem uma coisa que eu gosto muito mais, que é mandar beijo pra todas as pandinhas, tia. Beijos. Beijos. Antes dos beijos, tia, olha esse desenho da Jogando com a Ana que fez pra você, tia. Dá uma olhada. Eu vi, tio. Eu amei essa cerveza. Adorou? Olha o zoião, olha o zoião. Gente, olha o cabelo. Ah, ficou bonito, hein? Agora, tio. Parabéns, Ana. Parabéns. Muito bonito o seu desenho. Continua assim, né, tia? Eu amei. Manda mais, pode mandar mais, se você tem desenho pra mandar, maulo.com, arroba iCloud.com. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Tia, essa semana tivemos vários aniversariantes, não é verdade? Parabéns. Queríamos dar parabéns pra Maris Vlogs, do Life's Luluca. Parabéns. Parabéns, muitos anos de vida. Pra Gabi e Isa, que é aniversário, foi dia 30? Não, é hoje, dia 30. Parabéns, muitos anos de vida. Pra Maria Fernanda, parabéns, muitos anos de vida, todos os seus sonhos se completem. Pro Betinho, que é o irmão da Rebeca, também, feliz aniversário, muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, muito tudo, né, tia? Muitos Robux. Muitos Robux. E agora vamos pros beijos, tia. Vamos lá. Mandar um beijo pra Maíra, beijo pra Nida, beijo pra Bibi, beijo pra Pedro Sonic Gamer, beijo pra Alícia, beijo pro Vitor, pra Isaura, beijo pra Camille, beijo pra Luane, beijo pra Radassa, beijo pra Ana Sofia, beijo pro Alway. Um beijo super gigante pra todas as espadinhas. E esse foi mais um vídeo do nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Deixe seu Lumenkervike, pra gente saber o que vocês gostaram e voltaram com mais Dora Aventureira Maluca, doida, doida barriga, tia. Essa aí é doidona, doidona. Não esquece também de ir lá e colocar na enquete se você quer que o meu canal mude de nome ou não. Ou não. Termina amanhã dia 30, né? Quer dizer, hoje dia 30. Hoje dia 30. É isso aí, porque o vídeo vai na segunda. É isso aí. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.